Hoje eu vou analisar um inventário de um colecionador chinês daqueles inventários que tem tipo assim em tudo iBuyPowers, Titans, diversos crafts com os adesivos mais caros do mundo E tipo assim, páginas e mais páginas que não acabam nunca de skins que possuem adesivos aplicados Ou Blue Jams que tem patterns raros Esse inventário tá literalmente bizarro demais E eu vou fazer um vídeo analisando esse Inve aqui porque, olha, eu tô muito curioso já há algum tempo A respeito das skins desse inventário aqui, desse colecionador Eu não tenho certeza quem é, mas eu fiquei sabendo de uma skin que ela estava vendendo E aparentemente não tá mais no inventário dele, não sei se vendeu ou se emprestou Vou falar dela já já, mas antes eu só quero dizer que eu estou terminando os meus estudos aí A respeito dos top 10 colecionadores de skins do mundo Na verdade, assim, eu acho que eu tenho praticamente certeza já O top 3, top 4, eu tava chegando ali no top 5 já Então praticamente metade do top 10 eu tenho uma certeza forte Tem alguns colecionadores que tem inventários privados Outros são inventários públicos que são mais fáceis Enfim, antes de soltar essa série que vai demorar muito porque eu vou gravar 10 vídeos E só depois do décimo tá pronto, gravado, eu vou começar a soltar Eu tô gravando uns inventários chineses aí e esse aqui eu tava muito afim de analisar, galera Eu não tenho certeza quem é esse colecionador de skins aqui da China Mas, olha, vocês vão ver que as skins dele são insanas Pelo que eu entendi aqui, existe um grupo chamado Rich in Blue Tipo assim, ricos em azul Que é um grupo da China Onde esse colecionador aqui é moderador, tá? E pensou que ele faz parte, então ele é mod de um grupo de colecionadores de skins da China Entrando aqui no inventário dele, a gente sabe que é insano e que é doideira Porque a minha extensão precifica aqui automaticamente o inventário dele em 1.073.000 dólares Mas assim, só de cara eu tenho certeza que vale mais de 1.3 Isso olhando pra duas skins, as duas primeiras skins que chamam a minha atenção aqui Que são suas duas facas que estão na primeira página do inventário dele E são aí, uma Karambit 387 com float 0.40 Essa aqui que é uma duplicada, tem acho que três dessa no mundo E ela custa mais de 100.000 dólares Faca realmente muito, muito irada, né? E a outra ali é uma Skeleton 403, também pattern top 1 do mundo Esse daqui é um float altinho pra ela, 0.39 Mas tá bem limpinha, bem azul essa faca Pode ser que chegue perto aí dos 100.000 dólares também essa faquinha aqui Então, só esses dois itens já mostram aí o naipe do colecionador que a gente tá vendo aqui Agora, vamos continuar que tem muita coisa aqui, na moral Ele tem essa HAL aqui que eu acho muito interessante e tipo, muito insana São três Titans holográficos e um Eye by Power, né? Tipo um Crafty Fire Ice, né? E mano, eu nunca fiquei sabendo o valor que essas skins assim vendem Essas HALs assim, mas tipo, deve ser muito caro, mano Logo depois da HAL ele tinha essa Karambish Blue Gem aqui, bonita, bonita Uma Butterfly Safira Uma Delore com quatro Crowns Amfibios FN E a próxima skin, um Tommy Vulcan com quatro Titans Essa é meio que especial, né? Porque ela tem três zeros depois do ponto Essa é a Vulcan com quatro Titans com menor float já craftada Tem uma Butterfly Blue Gem aqui também nesse inventário Uma outra AK com float bem baixo E um Craft único no mundo Essa Nightwish aqui é diferenciada, mano Se liga Tem essa AWP Wildfire logo do lado dela Uma Glock Fade com quatro dignitas Detalhe, essa daqui específica já foi minha, mano Tava olhando o histórico ali E esse float aqui 0.01 Era exatamente a minha Glock Fade com quatro dignitas Tá no inventário desse chinês aqui agora E aí E aí E aí Ele que também tem Pô, Crimson Kimono Max Head Pandora FN Só essa primeira página Da disquinha aqui, nossa mano Tá louco, que eu consegui Contabilizar que já passou De 4 milhões de reais o inventário dele Essa Butterfly Safira aqui foi uma das Skins e a mais fraca da página E aí a gente tem a página número 2 Tipo assim, mano, o que que tá acontecendo? De luvas a gente tem a Vice Uma Super Conductor Uma Ared, de facas eu não vou nem Ficar olhando todas, porque não tem condições, mano Tem Safira, Ruby, Emerald Mais Rubis, Mais Emeralds E mais Ruby, que que é isso, velho Meu Deus do céu, nessa página tem uma WP Asimov com 4 Titans Eu sempre achei muito interessante Asimov com Titans Tipo, é laranja e azul Praticamente é Fire Ice, né Só que por algum motivo Não contrasta tão bem Em game no CS2 e também não é tão Valorizado, digamos assim Esse kit, né Mesmo sendo 4 Titans E tals, não pega um Overpay muito caro Tipo, como se fosse uma Alp High Tier, né Mas não é um preço absurdo Absurdo, absurdo Daí ele tem aqui outra Alp Que, nossa Todos os Crafts com esse Reason Olo no CS2 pra mim Estão interessantes demais E ficam fantásticos De acordo com a iluminação Ali mudando Ó, se liga Esse sticker aqui Tá muito louco no CS2, né Nessa página ele tinha Outro Skeleton Blue Jam Uma Talon Blue Jam Vem com um pouquinho de desgaste E, nossa A K Wild Lotus Com 4 I Buy Powers holográficos Mano, lembro quando fizeram esse Craft Eu falei Meu amigo Que doideira Eu não acho que ficou Uma combinação muito boa Porque o I Buy Powers Some Mas, assim É... É o que é E com essa skin Vocês perceberam O nível do inventário, né Bom, vamos pra próxima página Aqui, né Temos que continuar Porque é feio parar, mano Aqui a gente vai ter Essa skin eu quero ver Talvez fazendo um contraste Muito melhor Do que essa K Wild Lotus A Hot Rod Que tem uma tonalidade De vermelho um pouco mais escura Do que o I Buy Powers, né Mano, muito top esse Craft E olha Falando de Craft Mano, esse daqui M4 1S No geral, assim Com 4 I Buy Powers É um dos Crafts mais raros Do CS, tá Existem pouquíssimos mesmo Seja com Titans Ou aí Com os I Buy Powers Na M4 1S, né É muito raro M4 A4 E AK existem bem mais, velho Então, assim Muito irado esse Craft aqui, mano Eu acho muito, muito, muito massa Aqui nessa página do inventário Tem essa Glock Que é uma Glock Fade Com 4 I Buy Powers Na minha opinião É a Glock mais cara do CS, tá Provavelmente Por ser a única no mundo Essa daqui É a Glock mais cara de todas Tem nesse inventário Essa P90 Com 4 I Buy Powers Que maluquice, mano Essa Deagle Com 4 Dignitas holográficos também E ó, tem uma USP aqui Ela tem 3 Reasons Dentro do jogo Nem parece que tá faltando um Porque ó Tipo, fica muito bom, tá ligado Realmente Parece que tem 4, velho Dá uma disfarçada Daí você inspeciona E você descobre que só tem 3 O inventário é isso, né Além de que tem aqui Nessa página 4 Titans holográficos Hoje cada um valendo 60 mil dólares Na média, né Mais 4 I Buy Powers Também nessa média De valor de mercado De 60 mil dólares E tem aqui Mais 3 stickers diferentes, né Tem 4 Tinha DLC Cada um 25 mil dólares 4 Navi Cada um 10 mil dólares E esse Clan Mystic É um adesivinho De 5 mil dólares Tem 4 dele também Então galera Por base Aqui tem mais 3 milhões e poucos reais Só nessa página De stickers, velho Tem mais luva aqui Mas eu acho que Esses stickers Mataram, ok Tipo, a coleção E caraca Ó, vale bem mais Do que 2 milhões de dólares Esse inventário aqui Fácil, tá Com certeza vale mais Do que 10 milhões de reais Pô, só de buscar aqui Assim, ó Katowice 2014 Holográfico E ver o tanto de crafts Que tem, ó M4 AK AK ALP Glock ALP ALP AK Glock P90 M4 Diga USP Mano Tá louco, velho Se tivesse que dar um valor Exato pra esse inventário Eu diria que Aproximadamente 2 milhões e 500 mil dólares Então assim, mano O que que é isso Tá aqui, velho Eu não tinha visto ainda Essa coleção por completo Assim, tintim por tintim Já adianto que não é O top 1 do mundo E não é o top 2 Também pelos meus cálculos Assim Mas, ó Forte esse inventário aqui Pra ser um dos candidatos Aí pro top 10 Se você curtiu esse vídeo Essa coleção de skins Deixa o like pra me ajudar A gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal Tamo junto Um abraço Falou